Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. Vamos reagir a mais um vídeo do Revista Oeste. Já convido também a você que não é assinante Revista Oeste, assine Revista Oeste. Se você não apoia, Paulo Figueiredo Show também, um dos canais que a gente traz aqui, né? Recomendo também, quem puder, né? Tem muita gente que não consegue. Mas quem puder tá apoiando esse jornalismo aí, independente, que não tem dinheiro do governo, né? Não são obrigados ali a dar uma notícia maquiada. A gente aqui tem a notícia verdadeira, né? O preto no branco. Bora lá ver esse vídeo, assista até o final, vale a pena. Deixa o seu like se ainda não é inscrito aqui no nosso canal e puder tá dando essa força pra gente. E já se inscreva no canal e bora pro vídeo. Eu vou tá deixando na descrição, né? No primeiro comentário fixado os links aí pra vocês. ...de janeiro, um ano depois, o teatro que aconteceu em Brasília, com a presença do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, Lula e Janja, com a presença de alguns governadores, não a maioria, mas alguns governadores, sobretudo do Nordeste e do Norte do país, o centro-sul do país. Os governadores não foram, o que é um dado muito importante. Só foi o Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, me recordo agora. Sem a presença do presidente da Câmara, Arthur Lira, outro dado muito importante. E eles fizeram discursos muito inflamados, sobretudo o discurso do ministro Alexandre de Moraes, que diz que o país não pode e não passará por apaziguamento. Ou seja, não haverá paz. É claro que eles utilizaram, ele e o Lula, no seu tradicional discurso do nós contra eles, que ele faz a vida inteira, eles utilizaram todo aquele palanque, aquele palco para pregar a censura das redes sociais. Ou o eufemismo, regulação das redes sociais, que o PT tanto gosta. Então nós vamos começar falando sobre esse assunto, e eu queria ver se a produção tem os trechos desses discursos. Como eu disse, a edição está pautada, esse é o eixo central, tem artigos de vários colunistas, Augusto Nunes, Alexandre Garcia, muita gente falando sobre esse assunto. Vamos lá, produção, a gente tem a fala do Alexandre. Impunidade não representa paz nem união. Todos, absolutamente todos, aqueles que pactuaram covardemente com a quebra da democracia e a tentativa de instalação de um Estado de exceção, serão devidamente investigados, processados e responsabilizados na medida de suas culpabilidades. apaziguamento, apaziguamento também não representa paz nem união. Um apaziguador, como lembrado pelo grande primeiro-ministro inglês, Winston Churchill, é alguém que alimenta um crocodilo esperando ser o último a ser devorado. A democracia brasileira não admitirá a ignóbil política do apaziguamento, cujo fracasso histórico já foi amplamente demonstrado na tentativa de acordo do então primeiro-ministro Chamberlain com Adolf Hitler. Bom, a produção vai preparar a fala do Lula. Nós temos outras, nós vamos girar bastante sobre esse assunto. Mas vamos começar então pela fala mais simbólica do Alexandre de Moraes. E lembro que ali estavam representados os três poderes. Então, o presidente do Supremo Tribunal Federal discursou. O presidente da República discursou. O presidente do Congresso Nacional, claro, do presidente do Senado, discursou. Alexandre de Moraes foi como presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que não é um dos três poderes da nossa praça, dos três poderes, um dos três poderes da nossa República, segundo a nossa Constituição. Vamos deixar isso claro de largada. Segundo, e aí vou girar a nossa bancada, começando aqui, deixou como grande legado, sobretudo para a civilização ocidental, ter salvado a liberdade. Não combina em nada com o primeiro ministro do Reino Unido a palavra censura, a palavra mordaça ou o seu eufemismo regulação. Deixar isso aqui desde já muito bem claro. A história também foi pisoteada nesse capítulo triste que nós acabamos de assistir. Houve de tudo, de tudo naquele dia hoje de janeiro. Baderna, tumulto e quebra-quebra. Vamos deixar também isso muito claro, porque desde o dia 9 de janeiro do ano passado, nós somos aqui um disco riscado, defendendo a punição para quem cometeu a estupideza de depredar qualquer coisa naquele dia. A nossa legislação é muito clara e ela prevê punição. Não precisa inventar crime para tudo isso. Tem tipificação. Tem enquadramento. Mas o que nós estamos assistindo é uma narrativa, para usar a palavra que eles tanto gostam, de golpe. Um golpe fantasioso, que nunca aconteceu. Era impossível um golpe ser executado sem um comando central. Era impossível sem um grupo político disposto a assumir o poder dali, na sequência. E sobretudo sem armas. Não há na história um golpe sem armas. E há um ano também, nós temos 23 fases de uma operação chamada Lesa Pátria, que busca financiadores e encontraram algumas poucas pessoas até agora. Só tem um denunciado de Londrina. Encontraram poucas pessoas que pagaram alguns 20, 30 mil reais para alugar ônibus a prazo. É disso que se trata. Vamos girar então aqui. Já falei muito, Chico. Vou ficar quieto. O resto do programa. Cris, começando com você, vamos lá. Tuas primeiras impressões do que foi esse evento da democracia abalada. E não inabalada, como eles dizem. Ou inabalada, como virou meme aí. Saiu para abalada a democracia e capotou na primeira curva de tanto que bebeu. Só pode ser isso. Olha, a gente essa semana estava divulgando uma hashtag que é a democracia desfigurada. Foi a melhor adjetivação que eu achei para o que fizeram do pouco que restava da democracia brasileira no ano de 2023. Porque a gente precisa sempre lembrar que isso foi só o estopim da ditadura padrão Lula, que vai sendo implantada aos poucos, disfarçadamente, não tanto, mas já vinha de anos anteriores através de um tribunal aparelhado por ele e pela sucessora dele, pela Dilma. E com uma cerejinha do bolo lá colocada pelo Temer, que era vice da Dilma. A gente não pode nunca esquecer. Michel Temer indica Alexandre de Moraes, mas Michel Temer era da patota. Só que ele rompeu com a patota e acabou virando lá o sucessor no mandato tampão quando ela foi cassada. Mas ele fazia parte, ele foi eleito junto com a Dilma. Então, Alexandre de Moraes, para mim, faz parte do aparelhamento também do esquema do PT no STF. E a gente está vendo agora toda a promiscuidade de executivo e judiciário com indicação do ministro da Justiça para cargo no STF. Aí o ex do STF vem para o Ministério da Justiça. Se a gente vai falar disso logo mais, estou me referindo ao Lewandowski. Mas voltando ao Alexandre de Moraes. Primeiro estranhamento, o que estava fazendo lá o presidente do Tribunal Superior eleitoral. Só se eles quisessem fazer uma lembrança, e a nossa audiência aqui, que é bastante politizada e informada, vai entender, uma lembrança de como tudo começou. E tudo começou, as manifestações em frente a quartéis, os primeiros bloqueios de estrada, ainda no dia 31 de outubro, tão logo foi anunciado que as urnas eletrônicas deram vitória ao descondenado, o candidato Lula, que tinha sido descondenado naquela manobra do judiciário, aparelhado por ele, Dilma e Temer. Então, tudo começou por causa do processo eleitoral de 2022. Até hoje, a população quer saber o que aconteceu com o Código Fonte, o que aconteceu com os 60 milhões que não saem das urnas, não vão para a rua, não assistem às lives do presidente. Cadê esse apoio tão grande que ele tem e que o levou à presidência da República pela terceira vez? E é justo a população questionar. Está garantido pela Constituição ainda, ainda não destruíram totalmente a liberdade de manifestação, guardado o anonimato, coisa que os infiltrados, balaclava na cabeça, que desceram pelos janelões do Congresso de Rapel depois de destruírem tudo lá dentro? Sabe-se lá por quê? E até hoje não localizados pela Polícia Federal, pela PF do Flavidino, do Lula, aquela PF particular que não se importa de cumprir ordens ilegais? Não foram localizados esses caras, mas esses aí deveriam ser, porque eles não estavam mostrando a cara. Então, as pessoas podem se manifestar, mas precisam mostrar a cara. Por quê? Para poder ser identificadas se cometerem algum crime, como nesse caso, de fato, alguns vândalos cometeram. Alguns vândalos cometeram. E é isso que a gente repudia. A gente não repudia os atos do 8 de janeiro. Aquilo era uma manifestação legítima e, digo mais, histórica. O Brasil inteiro, depois de dois meses acampado pelo Brasil inteiro, cidades pequenas, grandes. Nas cidades do interior é tiro de guerra, que chama. Não tem quartel. E em frente aos tiros de guerra pelo Brasil inteiro havia acampamentos pacíficos, ordenados, organizados, limpos. Não tinha rua sendo fechada por causa de manifestação e nos lugares onde houve rua foi tudo organizado antecipadamente. Não tinha nenhuma ilegalidade sendo cometida. E aí eu digo que é histórico porque uma parte desses se desloca para Brasília. Não sabemos muito ao certo como é que foram os combinados, porque nem isso a Polícia Federal esclareceu o direito até hoje. Mas fato é que a polícia sabia, os órgãos de inteligência sabiam, tanto que pararam muitos desses ônibus pela estrada. Tem todos esses depoimentos aí. Eu mesma já gravei várias entrevistas com presos que nem estavam em Brasília. Chegaram à Brasília na noite do dia 8 e foram presos no acampamento no dia seguinte, no dia da perfidia do exército. Então é tanta ilegalidade aí que democracia inabalada é a única e grande fake news que a gente pode apontar. Aliás, única não, né? Tem várias outras, mas é a grande fake news que a gente pode apontar em relação a esse ato aí, que é cheio de estranhezas. Voltando ao início do meu comentário, o que estava fazendo lá, que é o que você falou também, Silvio, o presidente do TSE. E ainda com esse discursinho aí de Churchill, né? O Churchill. Eu lembrei, sabe de quem, quando eu ouvi a história do Churchill? do Ernesto Geisel, aquele que foi presidente do Brasil. Silvio, volto com você. Pois é. Fabi, e um detalhe, né? Eu confesso que eu nunca dou tanta atenção assim para pesquisas, pesquisas, mas uma me chamou a atenção. Essa da Atlas Intel, divulgada, eu acho que foi o Poder 360, o site, e depois muita gente reproduziu, mostrando que 18,8, vamos arredondar? 20% só dos brasileiros, dos eleitores ouvidos, só de eleitor, o Brasil tem 156 milhões, então a gente pode imaginar uma estratificação. Consideram que houve golpe. Então, o que a gente vê é que esse pessoal está falando para uma caixa, eles estão falando para uma bolha, o brasileiro não é bobo, o brasileiro sabe, viu que aquilo foi uma baderna. E cada vez mais, determinadas pessoas que jamais poderiam ser colocadas do lado dos bolsonaristas, da franja de extrema direita, blá, blá, blá. Não, José Múcio Monteiro é o ministro da Defesa. Aldo Rebelo foi ministro da Defesa. Aliás, foi militante do PC do B, depois abandonou. Ciro Gomes, cada vez mais você vê pessoas dizendo gente, aquilo é uma fantasia de falar que foi golpe. Aquilo foi uma baderna. Como, aliás, aconteceram outras piores no passado. Em 2006, a turma do Bruno Maranhão, amigo do Lula, do Senterra, invadiram e arrebentaram a Câmara dos Deputados. Eu estava lá dentro, eu vi. Eles viraram um carro no anexo da Câmara. Eles deixaram policiais legislativos feridos. Um deles, o Normando, teve traumatismo crâniano, foi como induzido no Hospital Santa Lúcia. Então, assim, eles vão ficar tentando fazer essa narrativa, mas quem acredita nisso são menos de 20% da população brasileira e a Rede Globo. Passo a bola pra você. Verdade. Bom, pessoal, é isso aí, então, né, meu povo. Mais uma vez, reforçando aqui, quem ainda não é assinante, pode, né, não pese pra você, até porque é bem, bem pouquinho aí, assine Revista Oeste, apoie Paulo Figueiredo, show, são, acho que, dois, né, dos melhores. Tem Gazeta do Pouco, tem outros aí, bons jornais, mas, como diz o Paulo Figueiredo, né, se você puder ajudar dois, os valores, é bem, quem puder apoiar, são bem, bem, bem razoáveis mesmo, dá essa força pra esses canais aí, pra esses jornais. Eles são os que vão, é, nos manter informados sobre as barbares e sobre o que pode ser feito, como ser feito, né, pra que o Brasil possa voltar ao normal. O Barbudinho e o poderoso chefão, né, não tolera, não tolera isso, não tolera aquilo, mas eles soltam, eles vão lá e soltam os bandidos, né, dos bandidos, pode, o cara que faz mal, né, a uma pessoa, o cara que pega o celular pra tomar uma cervejinha, né, e comer uma picanha, pega o celular, que a pessoa pagou em 24, 30 parcelas pra comer uma, tomar uma cervejinha, e a, muitas das vezes, acaba tirando a vida dessas pessoas, esse daí tem anistia, né, esse pode. Esse pode. Mas, pessoas, algumas pessoas que nem cometeram nada, chegaram lá no dia, de repente, caíram em uma armadilha, né, porque os black deram no pé, fizeram tudo e, ó, tinha gente de pulseirinha ali pra ser identificado, né, eu vi depoimento de uma pessoa no canal, o Gazeta do Povo, a mulher falando que tinha uma mulher com uma pulseirinha, e no outro dia, ela foi embora, porque ela tinha essa pulseirinha, e os policiais chegavam neles e perguntavam se eles eram infiltrados. Gente, isso aí é grave, né? Vocês são infiltrados? então quer dizer que tinha infiltrado lá, então, rapaz, meu Deus, então tinha infiltrado, então o negócio não foi montado pelo povo patriota, né, foi gente de fora que fez a barbárie toda. se tentasse uma CPI nesse negócio aí, acho que o trem ia ficar feio aí pra muita gente, né, mas infelizmente não vamos pelo menos por agora ver nada ser feito. vamos ter que esperar, quem sabe um dia, né, vamos ter fé que um dia a verdade virá à tona e o povo saberá de todos, saberá não, o povo já sabe da verdade, né, só não tem como provar, mas a gente espera um dia ver essas provas aí. E dá, né, dá, com algum certo tipo de inteligência, dá pra puxar aí de onde saiu mensagem, como que saiu, dá, basta ter a boa vontade de querer incriminar os verdadeiros criminosos, né, OAB vai abrir ação judicial contra Marcelo Van Raten, a ordem dos advogados planeja interpelar o deputado federal Marcelo Van Raten por alegação de difamação. Saiba por que crime Felipe Neto foi autuado e qual pena ele pode pegar pena, será? Câmara apaga vídeo de Felipe Neto chamando Lira de excrementista, uai, mas por que que a câmera apagou? O print é eterno, gente, esse vídeo deve estar em vários lugares, não adianta nada apagar, adianta nada, o vídeo tá aí, é só postar de novo. Lula eita lasqueira, hein, precisa, né, dinheiro não é dele, aí é fácil, né, gente, aí é fácil, né, negociar com o bilo-bilo dos outros é fácil, né, Fátima Flores se pronuncia sobre fim de relacionamento com Javier Milley, sabia não, Eduardo Bolsonaro diz que Brasil vive censura e faz elogio a Elon Musk durante evento na Hungria, isso aí todo mundo já sabe, precisa ninguém falar não, porque o mundo já sabe, 10 21 22 21 23 Obrigado.